Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anny, um canal de dicas da Anny E hoje eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês Que é testando a nova cola da Alteza Uhul, gente! E também eu vou testar outras coisas aqui Como a massa de EVA da Alteza também E o ativador não tóxico Mas a coisa mais legal que eu achei é essa cola Olha como ela é Slime micelar, limão mousse Base Candy Colors Então uma cor de doce, assim Olha como ele é E não se mistura, gente Quando ele tá assim não se mistura Mas quando a gente vai fazer slime Coloca no pote, mexe bastante Aí vai se misturar E vai ficar uma cor muito bonita Eu adorei uma coisa super diferente, né, gente? Eu nunca vi uma cola assim que não se mistura Quando a gente olha assim, ó É bem legal Então, vamos começar Agora vamos colocar aqui a cola, né, gente? Então Eu vou jogar mais Olha Gente, olha como é diferente Vou mostrar pra vocês Olha isso Então, vamos mexer E eu já misturei aqui Agora vamos jogar o ativador Então vamos jogar aqui o ativador da Alteza Não é tóxico Eu nunca usei esse ativador Vamos ver se ele é bom mesmo Eu acho que ele vai ser bom, né? Já vou pegar aqui na mão Pra ir misturando Gente, a consistência é muito diferente Eu acho que ele vai ser bom Gente, a slime ficou assim Ela tá bem boa E ela tá bem quente mesmo Faz muito bobo próprio Ela tá super feca E ela não faz tanto clique Mas ela faz muito bobo próprio Porque ela já é uma slime mais feca Então, agora vamos testar a massa de Alteza Eu vou pegar ali uma slime que já tá pronto Gente, eu vou pegar essa slime pra colocar a massa Então bora lá Por enquanto eu vou colocar só esse pedacinho nela E vamos mexer E essa massa não é tão... Tipo, que dá pra enxergar bastante Ela é mais grossinha mesmo Mais durinha É tipo uma soft clay Se você colocar ela numa slime em gloss Vai ficar muito perfeita Essa slime que eu coloquei Ela já era um pouquinho mais feca Mas aí eu gosto muito da consistência Da coisa que eu coloquei nela E também só tem a slime transparente, né Essa aqui é uma das minhas únicas branas Que ainda tá guardada Gente, olha que perfeita E ela tem um pouquinho de bolinha E ela ficou muito boa Ela tem mais micro bolinha Eu acho que eu nunca tive uma slime Tipo, com essa consistência Ainda com bolinha Fica muito gostoso Dois tipos de slime juntos Uma crème com butter Mas não tá com tanta bolinha Mas dá pra sentir assim Olha como não tá diferente, né, gente? Tá bem diferente a consistência Essa daqui é mais... Sei lá, mais fake mesmo Essa daqui tá bem butter Olha Gente, eu recomendo muito pra vocês Essa clay Ela é muito boa E lembra muito E lembra muito A clay dos Estados Unidos, né A americana E é parecidíssimo, gente Que é bem durinho A massa de EVA é a mesma É mais... Tipo, dá pra esticar mais Essa daí não dá pra esticar tanto Aí quando você coloca na slime Ela fica bem butter E eu quis deixar nessa consistência Mas tem como deixar ela mais butter Ainda, gente Então, coloque aqui nos comentários Se vocês gostaram dessas slimes Eu amei E sério, a cor ficou muito bonitinha Não sei se aí na câmera dá pra ver Mas tá um grudinho super lindo E ela é muito feia Eu amo as mãos feia Então, eu amei Sério, gente Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Então, beijos e tchau, tchau Tchau